A Universidade Federal de Rondonópolis pode ter um centro de pesquisas clínicas na área de Oncologia. Isso a partir de uma parceria entre a UFR com o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica. O campus hoje dispõe de estrutura e equipe para o desenvolvimento do projeto. Trata-se de uma iniciativa muito importante, a universidade contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população aqui de Rondonópolis, na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Nossas pesquisas que desenvolvemos aqui ainda estão no contexto de pesquisa básica, então o nosso objetivo é alinhar com grupos maiores para que a gente possa alcançar objetivos maiores também, resultados ainda mais significativos para os nossos pacientes oncológicos. Antes que o centro seja concretizado, alguns processos serão realizados. O BCRI antes precisa verificar se a universidade tem condições para desenvolver as pesquisas. O objetivo é desenvolver o centro de pesquisa para que aí sim eles possam conduzir as pesquisas clínicas que a gente tem hoje aí, não só no Brasil e mundialmente, né? Porque a partir do momento que você desenvolve um centro de pesquisa, o objetivo é se transformar esses centros como centros de referência no Brasil para a condução de pesquisa clínica. Então, para isso a gente precisa não só avaliar a estrutura, mas o objetivo desse projeto é também capacitar os profissionais em pesquisa clínica, né? Porque a gente sabe que existe um pouco diferente, né? O que é pesquisa acadêmica da pesquisa clínica. Então, hoje o nosso objetivo aqui, além da avaliação, é também começar logo após isso a capacitação das pessoas para a condução de pesquisa clínica nacional e internacional, né? Com foco inicialmente em oncologia, como eu disse, por ser um projeto do Instituto Vencer o Câncer, né? Que foi fundado pelo doutor Maluf e o doutor Abizade. Eles têm hoje o objetivo grande, né? Por ser um instituto sem fins lucrativos, de desenvolver essas áreas que realmente ainda não têm centros de pesquisa estruturados para a condução de pesquisa. Caso seja aprovado, o centro de pesquisa na universidade vai atender pacientes oncológicos de Rondonópolis com tratamento de ponta. Você testar um medicamento, né? Numa determinada população de uma doença, para avaliar se realmente ela tem efeito esperado conforme você fez as análises iniciais, por exemplo, em bancada, né? Aqui eu acredito que vocês tenham muita pesquisa de bancada, de laboratório. Então, é trazer a ideia da bancada, as moléculas da bancada, para a inserção ainda na pesquisa com os seres humanos. A realização do projeto é possível a partir de uma emenda de bancada do senador Wellington Fagundes, que destinou ao Instituto Vencer o Câncer 5 milhões de reais. Ele tem feito um esforço muito grande no sentido de colocar a UFR como centro de pesquisa que favoreça a população do estado de Mato Grosso, de forma especial no município de Rondonópolis, como municipalista que ele é, né? Está sempre preocupado com essa questão da saúde preventiva e essa pesquisa vai ser fundamental para que a gente possa, de fato, desenvolver pesquisa nessa questão do câncer, que afeta muito, como eu já disse, o estado de Mato Grosso. Nosso objetivo aqui, além da avaliação, é também começar logo após isso a capacitação das pessoas para a condução de pesquisa clínica nacional e internacional, né? Com foco, inicialmente, em oncologia, como eu disse, por ser um projeto do Instituto Vencer o Câncer, né? Que foi fundado pelo Dr. Maluf e o Dr. Abizade. Eles têm hoje o objetivo grande, né? Por ser um instituto sem fins lucrativos, de desenvolver essas áreas que realmente ainda não têm centros de pesquisa estruturados para a condução de pesquisa.